Os anos eu não lembro, mas lembro que eu era bem jovem e eu fui a uma festa com o meu pai e lá eu vi o João e simpatizei com ele. Eu fui convidado por uns amigos, que fossem, afinal, um casal que morava em frente à minha casa, para ir a uma festa, dia de semana, à noite, em casa de pessoas conhecidas e eu fui com eles. Quando lá cheguei, tive o prazer e a oportunidade de conhecer a Palmeira aqui e ali, livremente, não havia nada que pedia, começamos a namorar. E dali foi que prosseguiu a minha vida, conhecendo a Palmeira. Na semana do casamento, eu vi que a família dos pais da Palmeira estavam envolvidos num grande movimento, que seria uma festa importante no nosso casamento. Os parentes ali estavam? Os parentes todos reunidos, parentes meus também. Foi uma grande festa e alegria para todo mundo. Eu trabalhava na Casa Granada, laboratórios e drogarias, que está aí até hoje. O meu vestido fui eu mesma que fiz, com a ajuda de Tia Aurinha, uma grande amiga de papai. Ela era muito prestativa e me ajudou e nós cortamos e fizemos os vestidos e ficou muito bonito. A festa foi na nossa própria casa do meu pai e da minha mãe, onde nós morávamos na época. Então, após a cerimônia, a confraternização na casa dos meus pais, nós viemos para a casa que nós passamos a morar. Casa essa que João comprou o terreno, fez com as próprias mãos e nós viemos morar nessa casa. Estamos morando até hoje no mesmo terreno. A casa já é outra. Fizemos o melhor, uma casa grande, porque vieram as crianças. Nós tínhamos que botar as crianças dentro de uma casa, mas estamos aqui até hoje. Uma coisa que eu levei muito a sério é quando eu dei o sim com o Palmeira, ficar noivo e casar. Eu mudei a minha vida, porque eu assumi metendo o ombro embaixo como chefe de família para ser uma família feliz. Por isso, comprei terreno, fiz uma casa, onde eu, quando chegava no dia de pagar a prestação do terreno, o chefe do loqueador mostrava para as pessoas. Olha a casa do João, aquela casa vinha branca, bonitinha, que tinha no retrato, no escritório dele, na Avenida Rio Branco, 185. Ali eu vivi toda a minha vida com a minha família. Por isso, eu quero dizer, preparei bem para ser feliz. Nós tivemos oito anos para nascer o João Luiz, nosso primeiro filho. Nesse período, nós passeamos bastante. Nós tivemos o Museu Imperial em Petrópolis, o Sesc de Petrópolis em Correia, Caletônia Vale em Nova Friburgo, Fazendo Três Pinheiros e Engenheiro Pássio, próximo do Triângulo Mineiro, em São Paulo, Parque Nacional Serra dos Olhos, em Teresópolis, e etc. Vários outros lugares, Hotel Quitadinha, onde eu tive a oportunidade de tirar retrato dela, na baronesa, na exposição, na locomotiva, na exposição do Hotel Quitadinha. Tivemos lugares variados, que foi um prazer muito longo a nossa vida, assim que casamos. Foi um paraíso. E a nossa residência era um acortilho, era um refúgio, porque ali, além da vida conjugal de um casal novo, começando a vida, criamos vários animais ali, criamos vários animais, a gente desfrutou bastante daquilo, e por isso eu posso provar que estou muito feliz. Nós criamos galinha, pato, porco, peru, peru. Aí João Luiz era pequeno, aí pegava assim, a galinha que trazia, e dizia assim, mãe, esquenta para a gente comer. Bom, João Luiz, nós tivemos oito anos de casada, até João Luiz nascer. Depois, nasceu Paulo Sérgio, uns dois anos, ou três a mais. Depois, a Elânia. Depois, nós não tivemos mais. Aí, criamos nossos filhos, casaram, Paulo Sérgio não casou, porque ele faleceu. Mas, casou João Luiz, e casou Elânia. João Luiz não tem filhos, mas nós temos um casal, filhos da Elânia, que é a Ana Cristina, e o Tiago. A Aninha está com oito anos, oito anos está o Tiago, e a Aninha está com dez. Estão estudando, são bem inteligentes, né? A Aninha é muito inteligente, apesar de ser prematura. O que que aconteceu? João Luiz ficou, nosso Deus chamou Paulo Sérgio, a seguir, vem Elânia, onde, hoje, na nossa idade, nesse momento, os filhos que Deus deixou para mim, são verdadeiros amores. João Luiz casou com Vera, já estão com 21 anos de casar. E Elânia me casou com Mauro, cristão também, como nós, agora é pastor, não é igreja, a família dele mora no Espírito Santo, e tem meus anjos, que são Aninha e Tiago. então eu tenho dois filhos que são os que cuidam de nós, João Luiz e Elânia. Carinho, cuidado, zelo total, não dispensa a nossa presença a momento nenhum, isso para nós é muito rico. Por quê? De João Luiz e Vera, Lúcia, que é a nossa nora filha, nossa nora filha, nossa nora querida, eles não têm, plano de Deus, eles não têm filho, mas Elânia e pastor Mauro, tem Aninha e Tiago, que são as crianças maravilhosas, inteligentes, íntegras na sociedade da igreja, que para nós é uma alegria muito grande. Por isso, eu deixo uma verdade, quando você coloca o nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo, no seio da sua família, tudo dá muito certo, tudo dá muito certo. Por isso, eu vou deixar uma recordação para quem quiser guardar. Gênesis capítulo 24, versículo 14, Abraão tem uma conversa com seu filho, Isaac, dizendo o seguinte, quando você parar para tomar água e dar água a seus cabelos na tropa, levantará uma moça que virá que servir esta água para você e seus cabelos. Esta será a sua mulher, sua noiva, sua namorada, será a sua esposa. Eu parei por aí e pôs uma parede em toda a minha vida a observar o que Deus estava fazendo. Por quê? A pessoa indicada por Deus é a pessoa que a gente cuida. Ela pode ter altos e baixos nos costumes, você tem que assumir tudo isto e ver que é o indicado por Deus. Essa é a palmilha. Essa é a palmilha que eu tenho. Por isso que nós estamos fazendo 60 anos de vida conjugal. Por quê? Recordo-me que todo o tempo no nosso aniversário de casamento eu mandei fazer um arranjo de flores. Mas especialmente rosa. Então eu já estive em várias flores culturas onde me atenderam de maneiras diferentes. Mas sempre adquiri rosa. Por quê? A rosa tem beleza. Mas ela tem espinho. Para pegar a beleza da rosa você está riscada a vez e espertar o dedo nos espinhos. Porque a rosa tem um espinho que é muito agressivo. Mas a beleza da rosa cobre tudo isto. Porque todos nós somos diferentes um do outro. Então a gente para valorizar a cônjuge da gente a gente tem que tirar as diferenças dos espinhos para ver a beleza que está aí embaixo. É as virtudes da palmilha. As virtudes da palmilha enriquecem. Eu vejo sua questão moral inteligente ajudadora como diz a palavra de Deus. Cuida com zelo e carinho de tudo que nós temos. Por isso eu sou muito feliz fazendo 60 anos de vida conjugal. Hoje em dia a gente vê o índice de número de marido matando mulher agressão espancamento processos tem até uma delegacia da mulher por motivos de serem agredidas mas quando a gente está na presença de Deus seguindo essa mulher que deu água para os cabelos que foi indicada por Deus essa é a minha essa é a minha onde nós somos felizes porque temos Deus na direção da nossa família. Muitas pessoas chegaram para mim e disseram assim não é 60 anos não quanto fazia anos aí? 30 anos e 40 e assim e que mistério é esse de fazer esses anos todos de casado? Eu sempre disse mistério não é entender o desígnio de Deus entender o desígnio de Deus porque até então uma pessoa que se levou ao ser humano do meu casamento não era crente de Jesus como eu sou mas disse lá até que a morte não lhe separa não existe segredo para se completar 60 anos de casado existe paciência sabedoria temperança e amor no lhe separa não é? não é? Legenda Adriana Zanotto